Está tudo? Agora está tudo! Vamos conseguir! Vamos! Isto é o que? Isto é uma banda de heavy metal! Já tinha preferido! Também! Estás muito extraído! Estou muito extraído! Mas pronto! Não interessa pessoal! Até já! Estou muito feliz zado! Enqu ACT! Deni gelovina de Godden! Ind rugião da Sabote na Praia Sociedade! . Olha o Gés! De volta para mais um vídeo e com a continuação do Vortex Mental Festival! Oh yeah! Oh yeah pessoal! Continuarem aqui a nossa jornada no Vortex e desta vez vamos ao palco ao palco Vortex que vai ser então a primeira banda que vai atuar no palco Vortex vai ser os In Chaos, uma banda que foi formada à volta de 2006, uma banda de heavy metal e pronto vamos reagir hoje ao single Something You Can't Be, o single deles que a gente vai ouvir que está no nível do site Vortex e queres dizer mais alguma coisa? Vamos lá, meu amigo! Já que tenho aqui já as informações todas, vamos já passar aos integrantes da banda que são então o André Marinho, que é vocalista e baixista temos ainda o Jorge Martins, que é guitarrista André Lopes, também guitarrista e Pedro Rijo, que é baterista Então, de onde? Não temos essa informação Zé, não obtivemos essa informação Pois, faz mal Zé É o single Já disse Zé, Something You Can't Be Ah, era só para ter a certeza Por isso, vocês que estão aí desse lado inscrevam-se na porra do canal, senão Zé passa-se Eu? Eu sou calminho Inscrevam-se no canal, deixem o like, partilhem sigam os nós nas redes sociais, Instagram, Facebook, seja só Está tudo? Está tudo! Vamos conseguir! Vamos! Vamos! Isto aqui é trash? Isto é uma banda de heavy metal Já tinha referido Estás muito extraído! Mas pronto, não interessa pessoal Até já! Olha então, cá estamos de volta pessoal! De volta! De volta! Então cá estamos de volta! Cá estamos de volta! Cá estamos de volta! É sempre o último a estar pronto! É sempre! 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 Porquê? Não sei! Diz-me Zé! Isto é como mal eu! Deste efeito! Por isso pessoal! Enqueles! Let's go! Diz-me Zé! amą! Start-sher! Comenzão! Eh... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porquê? Porquê? Estava tão bom! Prosto agora! Ok, 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 ok... Diz! Isso é uau! É outro baixista, vocalista que nós vemos, é o segundo que o primeiro que vimos foi o dos Cungruhti Sim Bandarriba de Chano O da Brantos O que é que tem a ver com o Cungruhti? O que é que tem a ver com o Cungruhti? É mais um baixista! Achas parecido? Não, é outro vocalista! Ah ok, então em relação ao baixista por ser vocalista e baixista sim Mas afinal o que é que está distrito? Pensei que estavas a falar do vocalista em relação a muitas vozes Estava a ver que não tem nada a ver Mas pronto, se não tem nada a ver com o Cungruhti Nesse sentido, mas pronto, está ok Só estava a dizer que era o segundo que está a ver que é baixista Podemos referir aqui algumas bandas em que temos vocalistas com baixistas Sim! Saúl Agora não me lembro de uma, mas temos Olha, lembro agora de uma, Slayer Uma das mais conhecidas Mas há muito mais bandas em que o vocalista Eu gosto de isto, mas não interessa Não interessa porque a música é muito boa É aquela heavy metal, old school que eu gosto também Fez-me lembrar ali uns riffes, pareceu-me com Metallica Fez-me lembrar Metallica por acaso Estou a gostar bastante, grande som mesmo Estou a gostar, os riffes de guitarra estão excelentes Pedro Rios na bateria está brutal Estou a curtir também os filhos dele na bateria Tenho ali umas boas batidas, dito já A voz do André também claro, também está muito bom E os guitarristas estão excelentes, tanto o André como o Jorge Sério já estou a gostar Estou a gostar de ouvir o som do baixo O baixo desde o princípio e até agora André Marinho Está muito bom, muito bom, grande som Sim senhora Se quiseres continuar É agora É agora Espera, quer voltar para trás um bocadinho Peço desculpa malta Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 OUAU E PRONTOS PESSAL MAIS UMA BANDA DO CARTAJ DO VORTEX MAIS UMA GRANDE BANDA QUE NOS CATIVOU IMENSO E PRONTOS ACHO QUE É TUDO NÃO SE QUE É DE AQUI CHANTÁ-LO MAIS PUM É SÓ TEM QUE QUERIR-ME DO ZÉS POR ISSO NÃO PERCAM O PRÓXIMO VÍDEO DO VORTEX PORQUE O ZÉÉS TAMBÉM NÃO SABEM PORQUÊ POR QUÉ APÓIS A SERUGINHO A SERUGINHO